Aqui, piparado, elemento preparatório, chapôs de nicova, esse elemento de baixo para cima, seguido de um rocôver, e uma passagem de baixo para cima, são elementos obrigatórios. Piruetas, cheiro de sola com pirueta katchev, esse elemento ela ganha um elemento bonificação com ligação, meia volta, Stauder, giros, e a saída de duplasticado, linda série, uma série perfeita.